A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo baiano para a casa Edson, em janeiro. Obrigado.